Eu não me entrego tão facilmente, qualquer garota sabe o que eu Mas isso passa, é passageiro Renata, Suyane, quem mais? Calma Suyane, você não vai te incide Calma Suyane, você não vai te incide Boa noite, Cristianá Vocês estão bem? Vocês começaram bem a Semana Santa? Eu estou um pouco tonto, mas quem não está tonto, levante o copo, por favor. Mentiroso, você está mais tonto do que eu, tem a varigão. Olha, rapaz, está doido? Oi, meu amor. Faz assim, olha. Negócio pequeno, grande, tudo grande. Oi, faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X, aê, faz o X do comandante. Vamos mudar agora a letra. Oi, faz o X, que a noite vai ser brilhante. O que já dá do comandante, ok? Oi, faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X, aê, faz o X do comandante. Algumas pessoas entenderam, não, não tem problema, não. Nem eu estou entendendo o que eu estou falando.